Agora uma entrevista exclusiva com o Lucas Lucco, é famoso, é rico, tem um corpão, mas não tá tudo tão bem assim na vida dele não. Ele desabafa sobre depressão, ele relata como convive com a doença e também fala sobre a música que vai lançar com o Pablo Vidal. Como derrubar as estruturas de uma feira, né? Você fez essa aula bem feita porque o negócio aqui tá uma loucura. A mulherada, imagino eu que quando você subir no palco ali, o que mais vai rolar é Bumbum fazendo o tic tac. Raramente eu faço presenças, né? Tô feliz, já fiz presenças, só que era misturado com show, então é diferente. Vim pra poder, enfim, conhecer e um público maravilhoso ali, montei um palco montado, enfim, pode rolar um show a qualquer momento. Tô bem feliz. Até sua mãe entrou na onda do tic tac, né? Bumbum, marcando três horas. Bumbum, marcando as seis, bumbum já é nove horas. Bumbum, marcando em dia. Bumbum, marcando três horas. Bumbum, marcando as seis, bumbum já é nove horas. Quer dizer, você a puxou pra... Nada, foi ela que me puxou. Ah, foi ela? Foi, foi. Ela que falou assim, ô, eu tinha que gravar um vídeo lançando tic tac, né, pra comemorar os 30 milhões de views, né? Falei, não é verdade, mano, vamos gravar. Porque quando ela vai me visitar lá em casa, cara, é só doideira. Eu, minha mãe e meu pai, a gente fica inventando outras coisas e sempre sai tipo coisa que é igual aquele vídeo que a gente postou lá. Vai com o bumbum. Agora, Pablo Vittar, fizeram a parceria, divulgaram só as fotos por enquanto. O que a gente pode esperar dessa junção Lucas Lucco e Pablo Vittar? Então, a gente já chegou a falar até do nome da música, né? O nome da música é Paraíso. Vai sair agora em outubro, a data definida ainda. Só que a música tá gravada, a gente colocou voz em Uberlândia, em Minas, onde eu e o Pablo moramos, inclusive. E agora a gente vai partir pro clipe, né? Então vamos fazer, ter uma superprodução, a ideia de roteiro bem legal, diferente, que é o que o clipe merece mesmo. Vai ser, espero que seja um clipe grandioso, que a galera curta bastante. Você, enquanto figura pública, você sabe o poder que você tem. E eu acho que você pode ajudar várias pessoas. E eu, Franklin, em especial, queria te fazer essa pergunta porque recentemente eu gravei com a Bruna Marquezine sobre uma entrevista que ela deu dizendo que ela não era feliz em meio a tudo isso. Você, de forma corajosa, lá atrás, disse ter passado por uma depressão. Então eu queria que você falasse pra gente, pras pessoas que estão assistindo e que de repente passam por isso, como foi que você superou isso na tua vida? Porque a gente sabe que não é fácil. Entendi. Cara, é até importante você falar isso, porque a gente tá no mês de setembro, né? O setembro amarelo, né? Que marca aí essa lembrança, né? Sobre essa doença que ninguém vê, né? Que ninguém consegue enxergar ferimentos e que as coisas são tão invisíveis para outras pessoas, né? Que todo mundo acha que é... Ah, isso aí é frescura. Muitas vezes julgado, né? Cara, isso não tem pra mim, assim, não tem uma cura. Eu acho que tem controle, né? Hoje em dia eu uso de várias... Do meu estilo de vida, da minha alimentação, do meu... Enfim, eu cujo de um monte de coisas pra poder me manter bem, equilibrado, exatamente. Então, cercar de pessoas boas, cercar de energia positiva, ter Deus no coração sempre. Tá com Deus, né? Intimamente tá com Deus, eu acho que é a resposta pra tudo. Vai com o bumbum Chita, 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 ch